Como assim Juma Marruá nas gravações de Pantanal? Não, Fê Cordeiro na Fazenda. A gente tá passando uns dias aqui na Fazenda e no vídeo de hoje eu vou mostrar várias possibilidades de mesa posta na Fazenda ao ar livre, dentro de casa. As mesas que a gente fez aqui na Fazenda eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal da Fê, eu sou a Fê Cordeiro, eu sou fundadora da escola de mesa posta, sou autora do livro Mesa Posta Sem Segredos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Te convido também a me acompanhar no Instagram, que é Fê Cordeiro Oficial. Agora bora falar de mesa posta na Fazenda, eu tô acompanhada aqui cheia de passarinhos, barulho aqui da natureza, vai me acompanhar nesse vídeo. Bora lá falar das mesas na Fazenda. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as mesas que eu fiz aqui na Fazenda. Vou mostrar pra vocês quatro opções de mesa. A primeira mesa eu fiz num serviço americano, foi um churrasco. Então a gente não tinha local à mesa pra todo mundo e a gente queria fazer na varanda, na varanda da sede. Aí eu quis alguma coisa diferente, vocês estão vendo aí agora, eu peguei uma máquina, um pé de uma máquina que a minha sogra colocou aqui com um tampo de mármore e ela fez um apoio de uma mesinha. Então eu fiz essa mesa de um serviço americano, porque as pessoas pegaram o prato, os garfos, os copos, se serviram e sentaram onde tiveram local, onde foi mais confortável. Tinha local pra todo mundo se sentar, mas não tinha local à mesa. Aí por isso que eu optei, colocar os pratos que tinham mesmo, os copos, coloquei elementos naturais, esses banquinhos, pra ficar bem rústico, essa proposta mesmo na fazenda. E aí as pessoas pegaram os pratos, se serviram e sentaram onde foi mais confortável, conseguiram se acomodar. E foi acomodar, todo mundo foi acomodado, né? A segunda opção foi o aniversário do Tiago, a gente passou aqui na fazenda e a gente queria fazer dentro de casa, né? Mineiro fala dentro de casa. Não tinha duas opções de mesa dentro de casa, tanto pra distribuir a sobremesa e a gente fez uma coisinha bem simples mesmo pra família. E a gente fez uma pasta, né? Quem fez a pasta foi a Tati, que ficou uma delícia, a gente colocou tudo que tinha, utilizamos as louças que nós tínhamos, os objetos decorativos que tinha. A gente foi no quintal, pegou flor. Então eu dividi essa mesa dois em um. Pode fazer isso? Depende, se você for trabalhar em algum local que não tenha muito espaço, que a pessoa queira ter essa proposta da mesa de aniversário, né? Com o docinho, com o bolo e a mesa de refeição, a gente fez isso nesse caso, né? Uma mesa de aniversário foi na proposta de um serviço americano e a mesa da massa, né? A gente fez uma massa com molho acompanhada de batata palha e aí a gente fez aquela mesa ali no serviço à brasileira, em que as comidas estavam no centro. Então foi uma mesa dividida em dois serviços e funcionou muito, ficou muito bacana. E a imagem, né? Quando a gente colocou lá as imagens da mesa pronta, né? Aquela visão que a gente teve a princípio, ficou muito legal. Então eu gostei do resultado também. A terceira mesa foi uma mesa de carnaval. A gente passou o carnaval aqui na fazenda. Então eu e a Tati fomos uma mesa de amigas, uma mesa com dois lugares. Eu e a Tati, nós saímos bem cedo para caminhar e aí a gente quis tomar café debaixo da árvore de Siriguela. Então a gente colocou a mesa, banquinho. A Tati fez o cardápio. A Tati já tem vídeo dela aqui no YouTube. Ela é uma nutricionista, ela que está cuidando da minha reeducação alimentar, né? Graças a Deus está dando super resultado. E ela fez o cardápio com comidas saudáveis, com uma delícia. E eu fiz a decoração. Eu já tinha trago aqueles copos coloridos e aí coloquei as flores que tinham, mesmo as flores da estação que plantou e que floresceu. Eu peguei algumas flores e aí ficou restada essa mesa bem colorida, bem animada, né? Com flores, com cores. O alimento também foi bem colorido. Então essa é uma proposta de um serviço à brasileira. A gente colocou os dois lugares e se sentou para tomar o café. Lembrando que, como é, nesse caso, a gente fez uma mesa ao ar livre, para você que é profissional da mesa, que vai trabalhar ao ar livre, tem que ter um cuidado na hora de montar a mesa, né? Porque a xícara, o posicionamento pela etiqueta, é com a borda virada para cima, o pratinho. Então sempre cai alguma coisinha da árvore, um bichinho, um mosquitinho. Então a gente deixou tudo separado e quando a gente chegou, a gente levou tudo para a mesa, já sentou, já tomou café. Então quem é profissional da mesa, for trabalhar ao ar livre, ou arruma alguma coisa para tampar, na hora da decoração colocar só os objetos necessários naquele momento, ou deixa tudo arrumadinho num canto, num local preservado de poeira, de bichinho, e na hora que for próximo da recepção, coloca, distribui as coisas em cima da mesa. Porque a gente sabe que é o ar livre, né? Bichinho, as coisas, principalmente calda árvore. Então a gente arrumou, já se sentou e já tomou café. Eu gostei bastante do resultado dessa mesa, ficou muito lindo. E eu gosto das paisagens, né? O ar livre fica muito bonita as mesas. Então se a venta fica bonita as mesas, tá certo? Acho que tá. Fica bonito, né? A decoração, porque a paisagem, ela auxilia muito. Então ela também é auxiliar da decoração. Você escolher pontos específicos para colocar a mesa, e auxiliar até mesmo o anfitrião na hora da sugestão de onde vai fazer o evento. Também você, se eventualmente tiver esse olhar de bom gosto, com certeza você vai conseguir auxiliar a anfitriã. Não só olhar de bom gosto, porque a criatividade e bom gosto também a gente treina. E aí foi essa terceira proposta. A quarta proposta é uma mesa de caldo. A gente fez um caldo de mandioca com resto d'antê. Sobrou uma carne de porco do almoço, e aí a gente não tinha frango para fazer o caldo de mandioca, porque na minha região, lá em Minas, em Valadares, em Minas não, porque a gente tá em Minas. Mas em Valadares eu conheço, a gente conhece como caldo de pinto. Não sei como vocês conhecem esse caldo de mandioca com frango, só que não tinha frango. E aí a gente fez o quê? Desfiou a carne de porco. Gente, ficou bom demais da conta. E aí colocou torradinhas, acompanhamento de batata palha, de azeite, né? Ficou bem bacana a mesa. E eu coloquei essa proposta do jogo americano xadrez pra ficar bem raiz mesmo, né? Bem fazenda nessa mesa de madeira. Eu acho essa mesa de madeira maravilhosa. Ela tem dois bancos, então fica muito bonita. É tudo de madeira. Então qualquer coisa que a gente vai colocar nessa mesa, sobressai. Porque aquele marrom da mesa, contrastando com alguma coisa mais clara ou colorida, eu acho que fica muito bonito. Então a gente fez essa mesa de sopa, e não sei se vocês observaram. Foi prato de sopa. E os pratos rasos não foram todos da mesma estampa, porque não tinha. Então como o prato de sopa, ele encobriu o prato raso, só porque eu tô falando que eu tenho certeza que vocês observaram, senão eu não tinha observado. Porque na hora do ângulo, das pessoas se sentarem, da foto, não dá pra ver. Foram diferentes. E aí ficou bacana, ficou harmônico. Se eventualmente também as louças fossem diferentes, né? Na questão do prato de sopa, eu ia conseguir ir lá harmonizar da forma que a gente tem pra trabalhar. Então você que é profissional da mesa, se você às vezes não tem uma quantidade de louças, de artifícios, principalmente na fazenda, que às vezes não tem muita coisa, né? Pra você não ter uma cidade perto, às vezes pra você fazer um trabalho. E às vezes você é profissional da mesa, já fechou a decoração, precisa de uma coisinha aqui e ocular, né? Usa a criatividade. Criatividade não é dom, é aprendido. E aí a gente fez essas mesas aqui na nossa estadia. Foi muito bacana. Eu amo esse contato com a natureza, né? Essa presença. A gente faz realmente uma higiene mental. É barulho de água, de passarinho, as flores balançando, as folhas das árvores balançando. Então é muito bacana. E inspira. E você que é profissional da mesa, eu quis trazer essas mesas pra mostrar a versatilidade do nosso trabalho. Você pode fazer mesa em qualquer lugar, debaixo de um pé de ceriguela, com pratos diferentes. Essa é a magia de oferecer, não uma decoração, mas uma experiência. Espero que você tenha gostado, que sirva de inspiração pra você que faz mesa, pra você que trabalha com a mesa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Não se esqueça do like pra que esse vídeo propague pra mais pessoas. Te convido também a me acompanhar lá no Instagram, que é fecordeirooficial, tem bastante conteúdo bacana. Então me acompanhe lá também, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.